Tá bom demais hein Fala galera Hoje eu vou estar ensinando pra vocês como é que faz Um adaptador pra aquelas maquininhas de alta pressão Pra lavar carro, pra lavar parede Pra jogar bastante espuma A gente viu na internet aí uns modelos né Então achamos legal e vamos fazer ensinando pra vocês como é que faz Coisas simples que vocês tem na própria casa de vocês Cano, litro Eu achei bem interessante Um cano de 30 né Um de 20 Um de 15 E um de 10 Tá Geralmente você pode fazer o tamanho que você quer Mas esse tamanho aqui tá de bom tamanho Não precisa ser muito grande Que joga bastante espuma tá Então pessoal A gente vai estar mostrando aqui pra vocês Tá eu aqui, tá o Geraldo Ô delícia Ô delícia É um prazer compartilhar com vocês Primeiro vai pegar essa Essa de 30 né Geraldo Exatamente Vai colocar de 20 Dentro Dentro Tá Você pode colocar dentro Né É muito simples É Dá uma batidinha Só ela tem que entrar apertada pessoal Isso Agora coloca de 15 Gente Uma coisa muito simples Que tem um Uma eficácia muito boa Principalmente você que gosta de lavar o carro aí ó Você que gosta de 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 lavar os vidros de casa Da loja É algo que você pode adaptar né Se você não tiver dinheiro pra comprar Você pode pegar e fazer uma em casa também Muito simples Então a gente tá fazendo aqui um passo a passo Bem Caseirão pra vocês Tá Uns vão gostar Outros não Mas a gente vai fazer do nosso jeito aqui Pra Pra poder Ensinar pra vocês E a gente fez Aperta bem pessoal Você vai precisar fazer esse buraco tá gente Porque esse buraco aqui vai precisar pra passar uma mangueira Que vai aqui dentro ó Só mais A gente vai fazer mais ou menos como é que é o passo a passo Depois a gente vai mostrar a pronta Funcionando Como é que tá Como ela funciona Então você vai precisar também de uma mangueira Pode ser qualquer tipo de mangueira Chuveiro Isso É mais ou menos daquela Da espessura daquela de chuveiro ó Você tem na sua casa Uma tampinha de garrafa Né Essa tampinha precisa ter furos pessoal No mínimo uns três furos pra sair o ar A hora que a água passar por dentro né Uma garrafa normal Uma garrafa pet Aonde é que ela vai Entrar Você vai rosquear ela E vai segurar com Aqui dentro vai o detergente né Aí você vai fazer três furos aqui na tampinha Pra esse lado aqui ó Deixar ele aberto aqui Então ele vai aqui ó Aqui precisa ser colado com araldite Pra ficar assim pessoal Vou mostrar aqui pra vocês a pronta agora Só pra vocês terem uma noção Então a gente fez com essa outro tipo de garrafa A gente furou um furo aqui Outro furo aqui Né Então O bico vai entrar por aqui Vai passar água por aqui E vai O ar vai puxar O detergente Então a gente vai fazer na prática agora Pra você poder É ver como é que vai ficar Eu também Eu tô nessa engenhoca aqui Né Juntamente com o meu amigo Júnior Né Que Estamos parceiro Coloca Pra pro pessoal ver como é que encaixa Certinho Vou colocar aqui como encaixa Isso O bico da máquina No seu buraquinho Encaixou Isso Né Vamos lá fora agora Isso Mas isso É sem cair né Então isso vai ser legal E se a pessoa gostar Deixa o like Compartilha Comenta Tá bom demais hein Aprovado Geraldo Ô delícia Seu Geraldo Ô delícia Curta aí galera Inscreva no canal Isso aí